A montadora de automóveis francesa Citroën apresenta em seu stand no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo um conjunto de veículos conceituais com propulsão elétrica, três modelos Showcar e faz também a Havan Premier da nova geração do Citroën C4 Picasso, modelo que estará disponível à venda no mercado brasileiro a partir de 2017 e será objeto de um outro vídeo. Neste, nós vamos apresentar dois modelos Showcar, começando pelo Citroën C4 Lounge Sport Marine. É um modelo inspirado no mundo náutico, baseado no C4 Lounge exclusivo, 1.6 THP com pacote Tecno. Ele é pintado na cor azul metalizada, com envelopamento completo, com filme adesivo e acabamento acetinado. O Citroën C4 Sport Marine chega com rodas específicas de 19 polegadas, com acabamento diamantado e pintura brilhante. Há também novos projetores inéditos, lanternas receberam tratamento escurecido e na traseira há também um aerofólio. O interior foi retrabalhado, ele tem bicolor, aplicação de cores azul marinho e cinza claro lama. E os materiais utilizados são couro natural e alcântara. Nas partes centrais dos bancos há também um bordado Citroën costurado à mão com corda marítima. Uma outra novidade é o Citroën C3 City Rider. É um Showcar que traz proteções tipo airbank, ele usa como base. O Citroën C3 1.2 tendência Puritec com navegação. Adota a cor branco na crê, que é um branco perolizado e tem detalhes em vermelho aplicado em texturas tanto externas quanto internas. As rodas são clover de 17 polegadas, diamantadas, pintadas em vermelho anodizado e um conjunto de alargadores de passagem de rodas, faróis e lanternas protótipos com máscara negra e design único. O Citroën C3 City Rider é um modelo conceitual Showcar. não tem previsão de chegar ao mercado, até mesmo porque ele adota alguns recursos de estética, como detalhes em tecido no exterior, que evidentemente são incompatíveis com o modelo de produção em série.